Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, vou mostrar uma rota aqui pra vocês, pra dar um dica de loot aí. É uma rota bem perigosa, no final vou mostrar pra vocês a rota certinha, primeiro só vou fazer o loot e dizer pra vocês. Aqui nessa primeira área, a princípio, tem até um player ali, spawna, você vai encontrar mochila, vai encontrar armas, inclusive um camarada encontrou uma Night Stalker aqui. Ih, caramba, cadê o player? Inclusive o camarada encontrou uma Night Stalker aqui, vou ver se consigo eliminar esse player ali e ver como é que tá o loot aqui. Tem um camarada ali que tá me dando uma força. Ah, o cara já foi já. Pô, ele encontrou uma Night Stalker bem nesse Hammer aqui, ó. Vamos ver aqui, o cara já fez o loot, provavelmente vai tá tudo com ele, mas vale a pena olhar os Hammers que dropam munições também. E... essas viaturas ali também, beleza? Fica ligeiramente rápido nos respawns. E... aqui, ó, respawn pra esse lado. Tem respawn dos quatro lados aqui, tá? Ali é bem na rua onde tá as locks ali. Vamos ver se o cara deu uma olhada aqui. Eu vou mostrar onde vocês vão pegar medicamento. Aqui vocês vão pegar mais arma. Arma, mochila, munição. Do outro lado ali que eu vou mostrar, vocês vão pegar mais medicamento. Reza a lenda. Ah, o cara tava até de C-Meg, ó. O cara falou, ele encontrou um C-Meg aqui. Reza a lenda que encontraram até... Aqueles recipes... Aquelas receitas, né? Ali onde eu vou mostrar que eu pego medicamento. Aqui não temos mais nada. O cara... é, o cara fez praticamente o loot. O loot tá com camarada, mas vale a pena passar. Venham sempre com cautela, que tem muito player aqui. Mas vale a pena dar uma passada aqui, beleza? Agora vamos lá pra parte do medicamento. Pra parte do medicamento é só você seguir essa rua reta aqui, ó. Bom, galera. Já tô chegando aqui na rota que eu pego medicamento. Como eu disse, só vem aquela rua reta. E daqui... Aqui você vai pegar bastante antibiótico. Painkiller, bandagem DX, medkits, etc. E reza a lenda que também dropa aquelas receitas, mas eu nunca achei, tá? E daqui a gente vai seguir aquela rua reta ali. Pra ir pra um outro lugar. Lá você vai encontrar também mochilas. Só que uma frequência maior de colete. E armas também, tá? Eu tenho o lock espalhado aqui por esses lugares, porque... Tá valendo a pena. Aqui mais pra frente tem um respalzinho de item. Nessa ambulância. Tá até meio vazio aqui, estranhamente. Temos umas paradas mocosadas aqui. Um mosbergão mocosado. Se tiver um pouco de lag, peço desculpa aí pra vocês. É que aqui, ó... Infelizmente, parece que o FPS dá uma bugada. Já estamos ouvindo o tiro ali no outro lugar que a gente vai ir. Aqui é bem frenético, galera. Bom, a gente vai então nessa rua reta, beleza? Bom, galera. Já estou chegando aqui, mas como vocês ouviram os disparos... Tem um player ali, ó. Vocês podem ver no binóculo ali. Está dropando o item até. Vou esperar ele dar as costas aqui pra mim, pra me dar uma avançada. Até me acertou um tiro já. O camarada está chegando junto ali dele. Vamos ver se a gente consegue matar ele e pegar o loot. Que provavelmente ele já fez o loot aqui, tá? É, o camarada matou aí. Matou os dois, na verdade, né? Vamos só nos livrar aqui de zumbi. Como vocês podem ver, o loot do cara estava bom. Era um... Um hit, mano, né? Aqui você vai encontrar a mochila. Na maioria das vezes, a média, tá? Mas... Também a hélice militar. Colete, como eu disse. O cara deve até estar com bastante colete aqui, ó. Pegar a hélice dele. Encher de item. O cara saiu do corpo, provavelmente vai voltar. O cara saiu do corpo, provavelmente vai voltar. Sig Saver. Binóculo. O que mais temos aqui? Temos uma Katanovski. Pente de escorpião. Bom, galera, não tem como mostrar bem o loot aqui pra vocês, porque o loot já foi feito. E essa área, nossa, dá um bug tremendo. Mas... Ó, já acabou de spawnar aqui uma média. É muito rápido o respawn de item aqui. Temos aqui mais um Light Gear. Aqui, spawnar a arma. Na outra tendinha, ele spawnar a arma também, tá? Nossa, tá aqui, tchau. Aí ia falar que spawnar a arma. Vocês já podem ver. Onde tá esses dois zumbis aqui, ó? Bem lá no cantinho, lá onde tá o outro. Lá, spawnar a arma. E nesse aqui, spawnar colete, mochila, capacete. E etc. Deixa eu só matar esse aqui. É, aqui, ó. Aqui onde eu disse, aqui, ó. Spawnar colete, arma, mochila. Vocês sempre tem que ficar ligeira, porque ficam as armas bugadas aqui. Começa a ST Eagle Elite aqui, ó. Então tem que dar uma conferida, beleza? Agora eu vou voltar lá pro menu do jogo, que eu quero mostrar pra vocês qual que é essa rota. Bom, galera. O caminho que eu fiz, eu comecei bem aqui, ó. Nessa junção onde tá o mouse. Tá? Aí eu fui até aqui. Um pouco abaixo do I aqui, do que me bichona. Bem nessa outra junção. É onde fica as ambulâncias lá, que eu falei da parte de medicamento e tal. E vindo aqui nessa rota, né? Que é onde tá minha marcação. Seria o túnel de Woke Mountain. Então, você vindo aqui na rota de Woke Mountain, você vai achar aquelas duas tendinhas ali que tem um loot fantástico. Porém, tem que ter cautela, tá? Como vocês viram aí, os dois lugares que eu disse que spawnava arma, tinha player. Ou seja, esse cara tá ligeiro aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de avaliar naquele joinha. Se gostou mais ainda, adicione aos seus favoritos. Compartilhe nas redes sociais. Isso vai ajudar na divulgação do vídeo. Eu fico muito feliz e agradecido com isso. Você que viu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar aí mais vídeos e dicas de loot no Colorado V2. Beleza? Valeu e até o próximo.